Beleza, galera? Hoje é dia 27 de maio de 2019, agora são 22 horas e 23 minutos, acabei de chegar da minha aula de Jiu-Jitsu hoje, segunda-feira. Vocês sabem que dificilmente eu gravo vídeo de segunda e quarta, que é justamente os dias dos treinos, mas hoje não teve jeito, né? Ainda estou empolgado ainda da manifestação de ontem, que foi um sucesso, embora as nossas tradicionais mídias aí estão tentando abafar. Pra eles não importa a quantidade de pessoa, pra eles importa a quantidade de cidades. Aí, o dia 1 já colocou logo cedo lá uma comparação. Mentira, ontem já passou, acho que no Fantástico, vi hoje de manhã publicado no dia 1, parece que ontem já tinha passado no Fantástico fazendo a comparação. Como foi uma e como foi outra? Aí falou que a de ontem ocorreu em 156 cidades de todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Mas a dos estudantes do dia 15 ocorreu em 222 cidades. Olha, ou seja, foi maior, segundo eles. Só que não foi, basta ver as fotos lá que vocês vão reparar. Achei interessante um comentário que um cara fez no G1, ele falou assim, ó, então G1, pode incluir mais uma cidade aí? Porque eu sozinho fui pra rua com a camisa do Bolsonaro gritando mito no meio da rua. Então, se não importa a quantidade de pessoa, basta um que já vai contar aí. Então veja como que essa mídia é nojenta, como que ela é porca, como ela tenta mascarar os números aí. Foi um sucesso, o objetivo foi atingido, o recado foi dado. Qual recado? O povo tá atento. Qual o segundo recado? Que a influência das redes sociais é pro legislativo, é pros nossos deputados ficarem de barba de molho. Não só os deputados, né? Todos os nossos governantes aí é pra ficar, ó, de olho ligado. Porque vocês sabem aí que a maioria das pessoas estavam lá tendo em vista as convocações que foram feitas pelos canais de YouTube aqui, das redes sociais, compartilhamento via WhatsApp, Facebook e tudo mais. Você vê que não tinha lá, pra quem foi, deve ter acompanhado, não tinha grupo grande, assim, de militante, de militância, alguma coisa do gênero, assim, que pra puxar. Não, foi uma pessoa, foi aquele, uma puxa a outra, uma puxa a outra e foi. E aí foi um sucesso. A Avenida Paulista aqui tava linda, maravilhosa, lotada de ponta a ponta. Interessante que ontem também no Faustão, o bonitão do Faustão, que naquela época tinha falado umas besteiras a respeito do Bolsonaro e depois voltou atrás, e falou, não, não era do Bolsonaro que eu estava falando, isso lá na época da eleição ainda. Tava falando de outra coisa, o programa já tinha sido gravado há muito tempo e tudo mais, só que você vê que quem vive na mentira uma hora vai escorregar. E aí no último domingo, com o Lulu Santos, ele foi lá e deu aquela alfinetada no Bolsonaro. Quem não acompanhou, eu apenas li, né, lógico, eu não vou assistir Faustão, né, eu tenho mais o que fazer. Mas aí ele pegou e falou o seguinte, o Lulu Santos tem aquela música lá, Assim Caminha a Humanidade, e o Faustão disse o seguinte, a canção Assim Caminha a Humanidade você fez em 1994, isso ele falando com o Lulu Santos. E agora, neste 2019, para onde vai a gloriosa humanidade? Com o Trump nos Estados Unidos? Com o Brexit de direita? Com o Putin? Com o Bolsonaro? Para onde vai a humanidade? Estava lá transtornado o Faustão. Será que é porque o governo cortou as verbas publicitárias do Planalto para emissoras como a Rede Globo de televisão? Será? Eu acredito que sim. Se vocês não lembram aí, recentemente foi anunciado que o salário de várias estrelas lá da Globo vai diminuir, se já não diminuiu, inclusive, né, dentre elas aí, o Faustão. Outra coisa que deixou ele meio irritado, a queda de visibilidade da Globo também. Ninguém mais está assistindo essa porcaria, já caiu em descrédito total e a cada dia ele vem naquela curva vertiginosa, até chegar no local onde nunca deveria ter saído, lá do buraco, do poço. Então, perda de audiência, perda de verba publicitária do governo, baixa de salário, ele só pode achar que a humanidade está indo para o buraco mesmo. Então, que bom que o Faustão está irritado, é um bom sinal, é bom que o governo está fazendo uma coisa muito boa e vamos esperar aí quem vai ser o próximo que vai começar a espernear. Eu estou amando ver a Globo fazendo essas presepadas aí, indo para o buraco. Engraçado que ontem na manifestação tinha um repórter da Globo lá, estava lá quietinho, acuado num canto lá. Eu nem reconheci minha esposa que olhou lá e falou assim, ó, é aquele cara da Globo. Daí eu olhei lá e falei, hum, é mesmo ali, ó, todo acuado lá no cantinho, todo triste. Aí o pessoal da Band estava lá, andando tranquilamente no meio da galera. Mas é isso aí, galera, postando esse vídeo rapidamente aqui para falar um pouco a respeito disso. Forte abraço, boa semana a todos e fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.